O baile número 8, o que é que é que é que é a família? O que é que é que é que é a família? O que é que é que é a família? O que é que é que é que é que é a família? O que é que é que é que é a família? O que é que é que é que é que é que é a família? E aí E aí E aí E aí Eu sou Cain. Eu sou o amor de Deus. E você está aqui? Não. Vou agradecer. A tinta-feira do trabalho. A tarde-feira, eu vou te dar uma mulher. Eu sou o meu pai. O que você está aqui? com a gente que estávamos no armoço o papai o abano eu vou te dar porque nos dias sonidos quando nós estamos trabalhando eles vão me conseguir eu não tenho certeza eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu não tinha certeza então eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que Todos os recursos que eu quero fazer. Eles ficam muito bom. Eles ficam muito tão jov�os com acne. Eles ficam muito rígados. Eles ficam muito rígados e a sua para ver. Ele é usava muito demais agora. Os dias vão ter ? Os dias deles. Os dias foram antes de tirar. Os dias foram deia. Os dias foram... O que é 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 O que é isso? Ecompaqnela da fatuma daguro Cabola dinyama Alalikole dinyama A mimar A cabang nauna E ala kul ke la Habbi iqabalange katakadama Tebe a nairia labunajati Mevola ufaqqq ÉnTY N... Nibela bambola ya ni A y kiau me fwemake Hapa a nandibakamevuala Ele falou, a filho que não lembrou que elelevel e dissefil... Eles não lhe disse, substitute seu com licá Никolai... Não mou e se eu queria me perceber ou não? E o que? A gente se vê que a gente quer a gente trabalhar e a gente que não teme mais que a gente tem que se fazer porque eu vou falar nela Eu não sei o que é que a gente que tem É que eu vou falar eu não sei o que é a gente A gente tá vindo A gente tem a gente Então o tempo está aqui Você está aqui É que o meu filho era sabia que isso era Aqui ele era o problema Ele era um se está fora do ponto de vista dele Ele era um dos O cara que foi que tem que tomarpos order, cuz ele era tão segura Ele é que ele era assim Ele era um mal-estar Ele era assim Ele era assim Ele era assim Ele era assim Ele um que já via as pessoas Ele é que vai ser assim Ele é que vai ser a minha mãe Ele é que vai ser assim Não, 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 não. É você? ... Enfim E aí? Opa, oi? Opa, oi oi? Opa, oi? Opa, oi? Opa, você é um filho que está a fazer? Opa, oi? Opa, oi? Opa, oi? Se você falar neve. Eu gostaria de me irá com alguém para fazer isso porque não estou aqui. Eu sei que você não sabe eu. Ah, é que eu não sei. É que eu não sei. É que eu não sei. É porque eu não sei a minha mãe de mim e beijado. O que você não sabe eu. Você não sabe que você não sabe a mãe de mim. Você tem que viver. Você não sabe que você não. Você não sabe quem está. Ela sabe que ela está feliz em mim. Não existe isso. Você vai sair dos anos aqui. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair até daqui. Isso vai sair. Você vai sair. Você vai sair e ir embora. Você vai sair, buta ele. Você vai sair. Você vai sair. Depois da você ir. Está para sair. Você vai sair do meu. Você vai sair. Eu ciro meu pessoal. Eu meus caras e aqueles que estão fazendo parte. Você não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Eu não estou fazendo o fruto. Eu peguei um f yapto tudo tudo. Eu vou fazer minha risada e vou fazer isso. Des rações des indignas principais foram desirados. Você diz que o senhor quer dizer que quem era bem, o senhoria favorita. ócore três para dentro. Escutei. 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 Amém. 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 Ele é trabalho com os homens do movimento. Eu não entendo. Não entendo. Ele é barracada. Alhamdulillah. Ele é torna muito mais forte. E ele tem que serão carrosa. Eu não entendo. Ele é barracada. Ele é barracada. Você gostaria? O que é o que é isso? O que vocês acharam? Não é? Eu não vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Mas você fica com muito medo. Você tem que morreria a futebol. Isso não é muito difícil. Ah, não é? Você tem que morreria? Eu não vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. O que você está fazendo isso? Eu não me vi muy raro, eu não me vi muito mais iluminho de mim. Eu não vi que o Senhor me Novo não se passe. É isso aí? Sim, então eu vou falar. Eu não vi que o Senhor você não me forja falar com isso. Você pode me ensinar a gente na escola e não me morreria. e eu meu amor com o caramba para brasileiros dia alamedou na romana promovido a me bica foi lá para você liso para Amém. Obrigado.